Música Querido, olha a situação, o rei Herodes, ele está querendo fazer lobby com a sociedade, e a sociedade é judaica, e essa sociedade judaica, ela não está muito feliz com a chegada de Cristo, porque Cristo é o cumprimento das profecias judaicas, ele é o Messias, mas eles não querem reconhecer que Jesus é o Messias, e porque não querem reconhecer que Jesus é o Messias, eles querem disputar com Jesus a atenção das pessoas, e aí eles estão tão chateados, porque Jesus está movimentando multidões, e eles começam a perseguir Jesus, e depois Jesus é morto, ressuscita, sobe aos céus, e a igreja continua o seu trabalho, mas só que os discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, eles agora continuam a ter muita, mas muita moral, aonde eles chegam tem multidão, só no dia de Pentecostes, três mil se converteram num sermão de Pedro, e a igreja está avançando, e os judeus não estão satisfeitos, os judeus religiosos, mais ortodoxos, mais firmes, porque muitos estão se convertendo, e aí queridos, o Herodes ele faz uma coisa, ele prende Tiago, irmão de João, e quando ele prende Tiago, ele vai decapitar Tiago, e os judeus ficaram felizes, saiam na capa do jornal lá, jornal O Povo, lembra do povo? Sangue puro, e aí o povo ficou feliz, porque no jornal O Povo estava lá, Tiago morto por Herodes, e Herodes viu que ele estava fazendo alguma coisa, que lhe dava alguma moral com a sociedade, alguma moral com aqueles líderes religiosos, e aí ele faz o seguinte, vou matar mais um deles, ele prende Pedro, ele prende Pedro, só que ele prende Pedro, na época da festa dos pães asmos, que é uma festa que acontece, tem o início juntamente com a festa da Páscoa, em que as pessoas não comem pão com fermento, é uma época de purificação, ou seja, o fermento lembra o pecado aí, e eles não deveriam, então, comer o pão com fermento, pedindo a Deus, que eles também não tivessem o fermento do pecado dentro de si, porque o pecado cresce, o pecado vai tomando a vida da gente, tem um princípio nisso aí, e agora, o Herodes está tão envolvido em mostrar que ele é religioso, que ele finge, sabe o que ele faz? Ele fala assim, gente, não vou fazer nada com o Pedro agora, porque é época da Páscoa, nós temos que viver a Páscoa, mas após a Páscoa, eu farei um julgamento público, ele queria fazer uma coisa assim, colofote, todo mundo vendo, ele humilhando o Pedro, julgando o Pedro, julgando, fingindo que está julgando, o veredito já estava sendo dado, Pedro seria morto, Pedro não teria chance nenhuma, e agora, ele prende Pedro, e ele bota quatro equipes de soldados para prender Pedro, ele coloca Pedro lá no calabouço lá, e coloca quatro equipes de soldados, dizendo, eu não quero perder esse homem, mantém ele preso, porque nós vamos matá-lo, isso vai dar um ibope danado para o nosso reino. Pedro está na prisão, e diz o texto que ele estava dormindo, acorrentado a um soldado de um lado, acorrentado a outro soldado do outro lado, ele está acorrentado junto dos soldados, e diz o texto que Pedro está dormindo, e um anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor toca nele e fala, acorda cara, bota a tua capa aí, bota a sandália, vamos nessa, o Pedro estava num sonho no profundo, ele fica achando que é uma visão, mas ele vai obedecendo, ele ainda não conseguiu entender, que aquilo está acontecendo mesmo, ele levanta, eles vão passando pelos soldados, o soldado está tudo dormindo, e o anjo fala, vem Pedro, vem Pedro, só que de repente, eles estão diante de um portão de ferro, trancado, quando eles chegam diante daquele portão de ferro, o portão de ferro, parecia até portão de shopping, ele, foi o primeiro portão automático da história, ele se abre, e quando Pedro chega do lado de fora da prisão, que ele sente aquele ventinho, ele fala, mas não é que não, é verdade? Não é uma visão, é verdadeiro, eu estou livre, e Pedro então, vai para a casa, de Maria, mãe de João Marcos, e lá tem um grupo, ele bate na porta, abre a porta, sou eu, Pedro, uma menina vem, chamada Rod, ela vem até a porta, quando ela chega lá, ele fala assim, sou eu, Pedro, ela fica tão empolgada, que deixa ele do lado de fora, e volta, jovens, o Pedro querendo entrar, está todo mundo procurando ele daqui a pouco, ela deixa ele lá, e fala assim, gente, vocês não acreditam que ele está aí, quem? o Pedro, aí o pessoal fala, menina, você está inventando uma história de novo? está inventando de novo? você não para com essas histórias não? não é verdade, é ele, mas eles começam a ouvir alguém batendo na porta, aí um fala assim, deve ser o anjo dele, porque a crença, de muitos, é que existe um anjo, para ajudar, cada pessoa, ou grupo de pessoas, então essa crença, era a crença dessa pessoa que falou, deve ser o anjo dele, e eles vão até a porta, quando chega na porta, quem está lá? Pedro, fica todo mundo assim, Pedro, e aí ele vai e conta, como ele foi livre da prisão, cada vez que ele vai falando, pessoal, ah, 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 e eles ficam boquiabertos, perplexos, diz o texto, da forma maravilhosa, surpreendente, com a qual, o Senhor, o Espírito de Deus, livrou, a Pedro, queridos, nenhum plano humano, poderia salvar, a Pedro, nenhuma estratégia humana, libertaria, o preso Pedro, mas no versículo 5, nós vemos, que a igreja, fazia alguma coisa, enquanto ele estava preso, no versículo 5, nós lemos, Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja, orava, intensamente, a Deus, por ele, o título da mensagem de hoje, é, o poder da oração, diante das ameaças, o poder da oração, diante das ameaças, e a pergunta, que eu queria te fazer, é, o que tem te ameaçado? O que tem te ameaçado? Você se sente ameaçado, financeiramente? Você se sente ameaçado, no seu casamento? Você se sente ameaçado, por alguma coisa, na vida dos seus filhos? Você se sente ameaçado, por alguma coisa, no seu trabalho? Você se sente ameaçado, por uma enfermidade? Você se sente ameaçado, por alguma coisa, que estão falando de você, e que não é verdade, mas estão falando de você? Você se sente ameaçado, por uma baixa autoestima, porque você não se sente valorizado, não se sente amado, não se sente importante, para pessoas, que no fundo, no fundo, você é apaixonado por elas, você as despreza, mas no fundo, no fundo, o seu coração, é cheio de amor por essa pessoa, e por não ver, a receptividade dessa pessoa, é que você se frustra, se você ataca a pessoa, você ataca de tanto, que você ama, o versículo 6, diz que na noite, que antecedia a morte de Pedro, eu queria te fazer uma pergunta, na noite, que você sabe, que você vai ser degolado, como você ficaria? amanhã de manhã, nós vamos degolar você, nós vamos matar você, em praça pública, como você ficaria essa noite? como você se sentiria? tem um cara que está dormindo, mas dormindo de roncar, tem um cara que está dormindo, dormindo, mas dormindo assim, entregue, Pedro, descansa de tal maneira, que o anjo chama ele, ele demora para acordar, diz o texto, que o anjo tocou nele, chamar Pedro, 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 não adiantou, o anjo balança ele, acorda miserável, acorda, acorda, queridos irmãos, este sai da prisão, sem saber ao certo, se é um sonho, se é uma visão, de tão profundo, que era o sono, que ele estava vivendo, tão profundo, que ele está andando, botando roupa, botando sandália, ele está achando, está sonhando ainda, olha que profundidade, irmão, se você tivesse, para morrer amanhã, você estava sonhando, desse jeito, dormindo desse jeito, um sono profundo, desse jeito, se amanhã, fosse o dia, de uma cirurgia, de risco de vida, para uma pessoa, que você ama muito, você estava sonhando, profundo desse jeito, se amanhã, fosse um dia, que você vai ter uma reunião, que pode definir, se você vai ficar desempregado, ou não, você estaria desse jeito, se amanhã, você tivesse uma reunião, que pode definir, se aquele diagnóstico, é verdadeiro ou não, para a sua vida, você estaria dormindo, tão tranquilo, tão profundamente assim, esse é o caso, de Pedro, Pedro está tranquilo, ele sai, cai em si, no versículo 11, no versículo 12, ele vai para a casa de Maria, e ele compartilha, com os irmãos, o que Deus fez, eu quero te dizer uma coisa, não é muito difícil, ser aprisionado, por algo não, não é muito difícil, ser aprisionado, é muito fácil, às vezes, uma dívida, às vezes, o temor, sobre o seu casamento, o futuro do seu filho, às vezes, uma situação, familiar, dos seus pais, ou dos seus irmãos, às vezes, um vício, de cigarro, de bebida, de droga, talvez, você possa estar, aprisionado, por ódio, por rancor, algo não tratado, que nos adoece, e que nos faz, ser atitudes, que não queremos, mas fazemos, lembra do rei Saúl, o rei Saúl, foi tomado, de um rancor, tão grande, um ódio, tão grande, por Davi, e o que o Davi fez contra ele? Nada, o Davi foi elogiado, por umas mulheres, que cantaram, que Davi, estava fazendo mais, do que Saúl, e aí, o Saúl, ouviu aquilo, ficou indignado, mas não foi o Davi, fica chateado com a mulher, então, mas ele perdeu, a noção da vida, Saúl, não trabalhava mais, Saúl, não produzia mais, Saúl, não governava mais, Saúl, não fazia nada, pelo seu reino, Saúl, não pensava em outra coisa, a não ser, se vingar de Davi, por algo que Davi não fez, queridos, quantos estão aprisionados, por lembranças rancorosas, o rancor cega o entendimento, rouba a razão, e corrompe a emoção, o rancor pode matar seu amor, por quem você mais ama, o rancor pode roubar o seu melhor, o rancor pode destruir, os mais lindos sonhos, e a força para o que realmente você precisa fazer nessa vida, o rancor nos mata a cada dia, nos desconfigura a cada dia, nos adoece a cada dia, o rancor, é se envenenar a cada dia, e achar que os outros é que vão morrer, o pior de tudo, é que o rancor, nem sempre permite a segunda chance, o pedido de desculpas, o pedido de perdão, a humildade, e o recomeço, o rancor mata amizades, mata casamentos, mata famílias, vicia pessoas no pecado, como válvula de escape, distorce o caráter, e os sentimentos, o rancor, aniquila a fé, a esperança, e o amor, o que sobrou, vários tipos de aprisionamento, vem sobre nós, qual é o aprisionamento, que você está, ou que te ameaça, qual é o aprisionamento, que você vive, ou que tem medo de viver, queridos, o pior aprisionamento, o pior de todos, não é o que vem de fora, não, não é o que nos ameaça, não, o que nos xinga, não, o pior aprisionamento, é o que está dentro da gente, porque Pedro, estava numa prisão, mas ele estava livre, ele dormia, ele confiava, ele teve um sono, mais profundo, que muita gente, que não estava na prisão, o pior aprisionamento, não é esse, que você, hoje, vê como uma grande ameaça, para você, o pior, é aquele que acontece, dentro de você, que o que vem de fora, você pode lutar contra, mas o que vem de dentro, muitas vezes, você não sabe lidar, muitas vezes, você não consegue nem enxergar, que o problema, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, que bate cegueira, queridos, pior prisão, é adentro da gente, eu vou dar um exemplo, os policiais do Espírito Santo, fizeram greve, não foi? Fizeram greve, o que a população fez? foi saquear a loja, foi saquear o supermercado, eu te pergunto, quem fez aquilo, foi bandido profissional? bandido de carteirinha, gente com passagem da polícia? Não, foi gente do povo, gente do povo, o que mostra, que eles estavam livres, mas por dentro, eram aprisionados, aprisionados, eles estavam fora da cadeia, mas por dentro, eram ladrões, por dentro, revoltados com a sociedade, revoltados com o seu sistema de vida, revoltados com o seu sistema de vida, revoltados com o seu passado, revoltados com a sua família, revoltados com o sistema, e então, agora, eu vou roubar de um lojista, eu vou roubar de alguém, eu vou fazer mesmo, virou uma carreta, semana passada, aqui no Rio de Janeiro, não demorou cinco minutos, tinham levado tudo, quem é que fez aquilo? Aquela carreta, quando viram, o que está dentro, passou a não ter mais dono? A carreta virou, virou também, a posse, pessoas aprisionadas, que só nos estão roubando, e assaltando, porque tem medo de ser preso, na hora que não tinha medo de ser preso, porque a polícia estava presa, dentro do quartel, eles fizeram aquilo, Pedro sentia a oração do seu povo, qual o segredo da liberdade, em qualquer área da vida? É a oração, é a vida de oração, essa vida que a gente abre mão, nada vai fazer você superar, o que está dentro de você, para valer, se não for Deus agindo dentro de você, se não for o Espírito de Deus, agindo na sua vida, a oração, é que faz por dentro, a gente está bem, quando tudo ao redor está mal, se não fosse oração, muitas vezes, eu não teria pregado desse púlpito, porque se você pensa, que eu nunca vim para esse púlpito quebrado, você está muito enganado, a vida nos surpreende, a vida nos ameaça, a vida não é fácil para ninguém, mas dentro de nós, temos aquele que nos garante, a tranquilidade, o Espírito Santo, e quando oramos, ativamos esse Espírito, e esse Espírito então, toma o nosso ser, e as ameaças, não roubam de nós, a expectativa, de que o amanhã, vai ser o melhor, Deus vai agir, Deus está no controle, ah meus irmãos, mas não era oração qualquer não, 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 a oração, era uma oração primeiro, era uma oração da unidade, versículo 5, está dizendo, mas a igreja orava, oração da unidade, tinha gente orando com gente, tinha gente que quando a oração de um caía, do outro subia, e aí ele puxava o outro, olha mais aí, vamos lá, quando um desistia, o outro falava, não, vamos continuar orando, tinha gente apaixonada, tinha gente entregue, clamando junto, a oração era da unidade, era da concordância, os milagres espantosos, que nós já vivemos aqui na igreja, espantosos, curas milagrosas, todos esses milagres espantosos, eu vi concordância, gente orando com gente, ah pastor, mas eu não posso orar sozinho, Deus me ouve, Deus te ouve, orar sozinho, você pode, claro que Deus pode fazer, beleza, mas meus irmãos, nada se compara, com o corpo de Cristo, interagindo diante de Deus, falando Senhor, por favor Senhor, por favor Senhor, por favor Senhor, Senhor, faz Senhor, tu podes Senhor, eu te louvo, porque tu podes, tu tens o poder, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, faz ó Deus, por isso que aqui na igreja, nós temos uma visão, chamada MDA, meu discípulo amado, todo mundo aqui, que abre mão de ter um discipulador, abre mão de ter um intercessor, ah, mas eu sei mais que o meu discipulador, você pode saber mais do que ele, mas no mínimo, você está dizendo para essa pessoa, eu estou confiando em você, para orar por mim, e eu vou te perguntar, você é meu discipulador, se você está clamando por mim, se você está orando por mim, se você está colocando minha vida, no altar do Senhor, então não estou mais orando sozinho, tem alguém concordando comigo, pelo menos um, quando você abre mão do discípulado a um, quando você abre mão do seu MDA, você está dizendo assim, eu não quero que alguém, vive em concordância comigo, sobre a minha vida, isso é vaidade irmão, e isso não é sabe irmão, você está perdendo a sua benção, tem muitas coisas que acontecem, pela sua oração, mas tem muitas coisas que acontecem, na concordância, aqui a igreja estava orando, eu me lembro que a gente aqui na igreja, toda vez que a gente entrou, numa campanha de oração, que todo mundo começou a orar, e joelho no chão, e todo mundo junto, e orando, e clamando, e orando, e clamando, e orando, as coisas aconteciam mesmo, portas se abriam, quando a gente foi comprar esse terreno aqui, toda a igreja jejuava, e orava pela compra do terreno, se não fosse terreno, a gente não tinha hoje, essa multidona, como é que está isso aqui? tem 3.400 cadeiras aqui, vamos botar mais 600 cadeiras, não compramos ainda, falta de dinheiro, a noite, vai ter outro tanto desse, e mais 5 lugares de culto, aqui no Rio de Janeiro, só na zona sul, 360 pessoas estão indo ao culto, na zona sul, Duque de Caxias, mais 200 pessoas, Vargem Grande, mais de 200 pessoas, é assim por diante, já tem quase mil pessoas, em culto, ou mais de mil pessoas, em culto, fora daqui, da sua igreja, Cordeiro, tem a galera de Cordeiro? Aí ó, essa turma linda, nós estamos já para alugar né Lucas, um local lá, para começar a igreja de Cordeiro, já foi lá o Carlinho, semana passada, Deus está no controle, Deus está fazendo as coisas, e está revelando, que você precisa de alguém, que concorde com você, de alguém que ora em concordância, a concordância ativa, o coração de Deus, sim, claro, é bíblico, muitas vezes, a sua oração, está meio capenga, fala a verdade, você está duvidando, fala a verdade, aí você vai orar com alguém, ele ora com uma empolgação, sobre a tua vida, que você fala assim, agora eu vou, agora eu vou, eu não é, você está meio assim, você está meio assim, pô, eu estou orando, tem três meses, nada, aí vem alguém e fala, Deus, eu conheço o Deus, o Deus de Abraão, o Deus que quando faz promessa, cumpre, aí você, meu Deus, oh, aleluia, e ele começa a falar, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus, de Moisés, que faz um senhorzinho de 80 anos, peitar um faraó, e botar todo mundo obedecendo a ele, foi ou não foi? Aí, você que tem 80 anos aqui na igreja, os sonhos de Deus, ainda não se cumpriu todo na sua vida não, então você, levanta, vai trabalhar, porque Moisés começou uma grande carreira aos 80, você pode começar uma grande carreira aos 80, não é aqui o vosso descanso, descansa lá do seu trabalho lá, mas para Jesus é até a morte, e já é vantagem que não é morte de cruz, Mateus 18, 19 e 20, também lhes digo, que se dois de vocês, concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu pai que está nos céus, olha aqui a Bíblia dizendo, se quantos? discípulos e discipuladores, a Bíblia ensina, que você não deve ficar orando sozinho só não, que você deve ter gente que concorde com você, é a Bíblia dizendo, ei, não abra mão, de gente que concorde com você em oração, que ora com você, também lhes digo, que se dois de vocês, concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu pai que está nos céus, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, essa oração também era uma oração contínua, insistente, determinada, diz o texto, mas a igreja orava, intensamente a Deus por ele, intensamente, pastor, já falei com Deus, nem precisava falar, porque ele sabe todas as coisas, eu já acho que Deus, não precisava de eu falar com ele, e eu falei, eu falei e ele não me ouviu, por vezes nós achamos, que já falamos com Deus e ele não respondeu, então Deus não ouviu, ou Deus não quer responder, Deus quer ver nossa insistência, nossa perseverança, nossa determinação e fé diante dele, se insisto com o gerente de loja, é porque eu acredito, que aquele gerente da loja, pode me dar um desconto, se eu insisto com o líder, lá de uma repartição pública, é porque eu acredito, que aquele líder da repartição pública, pode resolver o meu problema, se eu insisto com Deus, é porque eu acredito, que ele pode resolver o problema, se eu não insisto, é porque eu estou duvidando, a sua insistência, é uma declaração de fé, a sua insistência, é dizer Deus, aqui ó, o senhor pode, o senhor pode, o senhor, pode, por isso estou aqui, novamente, para te pedir, porque o senhor, pode, e aí Deus fala, ele acredita, agora estou vendo que acredita mesmo, porque o primeiro pedido, nem sempre é o da fé, anota aí, o primeiro pedido, nem sempre é o da fé, a gente pede muita coisa, que a gente pede, mas a gente não foi tomado, pela fé para pedir, a gente não foi empolgado, pela fé para pedir, e Deus quer, que a gente aprofunde o pedido, até chegar no nível da fé, meus amados irmãos, Paulo foi profundamente, ameaçado de morte, em muitos lugares, e situações, mas dentro dele, havia paz, paz, igualzinho Pedro, porquê que ele tinha paz, e Pedro também? sabe porquê? porque para esses caras morrendo, não tinha problema nenhum, eles insistiam com Deus, porque a sua fé, para que Deus abençoasse, nesse tempo, era grande, mas a fé, para que Deus os abençoasse, na eternidade, era total, aqui Deus podia negar, alguma coisa, na eternidade, Deus não nega nada, eles não tinham medo de morrer, por isso que Paulo, em Filipenses 1, vai dizer, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, ou seja, não sei se eu vou viver, para ter esse trabalho aí, ou se eu morro, estou pressionado, dos dois lados, desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, convencido disso, sei que vou permanecer, e continuar com todos vocês, para o meu progresso, e alegria na fé, Filipenses 1, de 21 a 25, Paulo está dizendo, para mim morrer é lucro, partir de estar com Cristo, é muito melhor, agora por causa da igreja, eu tenho que ficar, para orientar a igreja, trabalhar, eu sei que vai ter fruto do meu trabalho, mas partir de estar com Cristo, para mim é vitória, é beleza pura, eu sei o que me espera, irmão, Pedro, Estado, dormindo, porquê? Tem gente orando, eu estou sentindo, que estão orando por mim, e eu sei, que se eu morrer também, morri, e aí? Ainda morri como Marte, morri pela fé, morri pelo meu Deus, queridos irmãos, creio que Pedro, sabia de mais uma coisa, quando estava ali orando, ele sabia realmente, que Deus, que Deus, não deixaria de agir, mas no tempo dele, até na hora da corda no pescoço lá, Deus podia agir, por isso eu quero falar com você hoje, diante das ameaças, devemos confiar no poder da oração, por três motivos, três motivos, primeiro motivo, porque nos traz paz, durante as ameaças da vida, a coisa mais difícil, é ter paz, durante a ameaça, não é? Durante a acusação, durante a pressão, durante a dificuldade, durante o medo, durante a insistência de alguém, alguma coisa que te machuca, durante uma situação complicada, mas o Pedro estava descansando, dormindo, roncando, Paulo da mesma maneira, para mim morrer é lucro, está tudo bem, se morrer, morreu, não possa perder Jesus, ninguém tem que pedir para morrer, mas o crente transformado em Cristo, não precisa ter um centésimo de temor da morte, temos que acreditar no poder da oração, por quê? Porque, nos traz fé, nos traz paz, durante as ameaças da vida, segundo lugar, diante das ameaças, devemos confiar no poder da oração, porque nos traz fé, para vencer as ameaças da vida, eu tenho paz durante, e tenho fé, para vencer, olha o que acontece, a partir do versículo 8, versículo 8, o anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa, e siga-me, e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que fazia por meio do anjo, meus irmãos, versículo 10, passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, ele se abriu por si mesmo, para eles, e passaram, o portão se abriu, o portão se abriu, o anjo abriu o portão, queridos, temos que confiar no poder da oração, porque nos traz paz, durante a ameaça, mas nos traz fé, para vencer a ameaça, essa história de Pedro, não está aqui a toa, está aqui para dizer para você, ei, não deixe nada te aprisionar não, não deixe nenhuma ameaça, de prisão, ou de prisão já instalada, tirar a sua fé, e a sua paz, não, porque, eu sou prova viva, que o anjo do Senhor, abre o portão, o anjo do Senhor, abre o portão financeiro, ah pastor, eu estou há 30 anos, no ramo de pipoca, e eu vendo pipoca, pastor, ninguém come mais pipoca, está todo mundo achando que engorda, e eu não sei mais o que fazer, irmão, vai vender quinoa, seja o maior quinoador, da cidade, ou então se torne, o pipoqueiro, usa a luva, não pega mais em dinheiro, e depois na pipoca, pega no dinheiro, depois bota a mão em cima da pipoca, e te entrega, é ou não é? Aquele sabor, de nota de um real, chega o pipoqueiro, reformule a sua forma, de fazer a sua pipoca, mas Deus, tem um portão, e Deus, tem a chave, e Deus vai abrir, porque é bíblico, é bíblico, o susto, dos que oravam, pela libertação de Pedro, mostra, quão incrível, foi a forma que Deus usou, eles esperavam o quê? que Pedro, ia ser julgado, ia ser absolvido, na hora do julgamento, o pessoal ia se sensibilizar, o Espírito Santo ia agir, eles iam se quebrantar, iam liberar Pedro, agora, o Pedro, sair, andando, no meio da prisão, desfilando, a porta abrir, e ele com o anjo, essa eles não imaginavam, eles ficaram assustados, como é que foi isso? que loucura Pedro, incrível Pedro, porque Deus, você tendo fé, para que ele faça, como ele vai fazer, você pode se surpreender, você não tem que ter fé, para que ele faça, de uma maneira assim, assim assada, você tem que ter fé, para saber que ele pode fazer, como ele vai fazer, uma situação inédita, um de repente de Deus, pode acontecer, não foi assim, no início da nossa igreja, coisas inacreditáveis, dinheiro que vinha lá, do TNC, de gente que nunca tinha pisado, no Rio de Janeiro, mandava dinheiro, para ajudar essa igreja, no iniciozinho, não era muito, mas era tudo, que a gente tinha, Deus pode mover alguém, lá na Coreia do Norte, aquele moço, carecado aqui, aquela roupinha, aquele cara se converte, e vira seu amigo, se Deus quiser, não tem jeito irmão, Deus movimenta, seus e terras, se Ele quiser, Ele bota o trânsito, com o Shang-Lin lá, todo mundo é Lin, Lin, lá da Coreia do Norte, os dois sentados lá, tomando lá, um suco de laranja, se Deus quiser, Deus faz, se Deus quiser, Deus abre a porta para você, se Deus quiser, Ele faz, passou, mas por que Ele não quer, talvez que te falte, a oração da concordância, talvez que te falte, a insistência, até chegar a oração, no nível da fé, talvez, porque você, não tem procurado, na oração, a paz, para passar, pela ameaça, e a fé, para vencer a ameaça, mas que eu terminar dizendo, sobre isso, uma situação, muito linda, que aconteceu, um casal, estava separando, e eles tinham célula, quem não tem célula, não vai viver isso, mas quem tem célula, tem tudo para viver isso, uma célula, pode até falhar, mas a chance da célula, ajudar, é muito maior, do que dela falhar, o casal, estava separando, aí os homens, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida, poxa, eu não sei que lá, ninguém me ligou, ninguém foi lá em casa, fazer uma comida para mim, querido, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida, você tem que entender, que ninguém está à sua disposição, o dia inteiro, porque, ele pode ser mandado embora, do trabalho dele, mas esses, esses casais, da célula, que tinha um casal separando, eles falaram, vamos fazer um negócio aqui, vamos cuidar desse casal, esse final de semana, então, o camarada tinha saído, para um outro apartamento dele, tinha deixado a família, lá no apartamento, a mulher, com os filhos no apartamento, então, os homens marcaram com ele, e foram lá para onde ele estava, e ficaram com ele, lá naquele lugar lá, chegaram lá, sexta-feira à noite, levaram um monte de comida, de que o homem gosta, um monte de porcaria, entendeu? Pense em salaminho, pense em churrasquinho, pense em queijinho, pense em porcaria da toda, e as mulheres, as esposas, foram para a casa dela, ficar com ela, no final de semana, chegaram na sexta-feira lá, levaram um monte de coisa, para fazer bolo disso, bolo daquilo, torta daquilo, meu irmão, se tem uma coisa que trata o coração, é comida, comida trata tudo, e aí, o grupo de mulheres, ficou com ela, sexta-feira, ela chorava, depois ria, ela contava, que o marido, magoou ela, daqui a pouco, alguém falava, uma história engraçada, e tal, e aí, foram ali convivendo, sexta-feira, sábado, dia inteiro, dormindo tudo no chão, guerra de travesseiro, e os homens lá, comendo porcaria, falando de futebol, daqui a pouco, o cara reclamava da mulher, daqui a pouco, o cara ficava sensibilizado, daqui a pouco, alguém lia a bíblia, daqui a pouco, falava de futebol de novo, convivendo, quando chegou no domingo, deram um cheque mate nele, depois de tudo que conversaram, sexta, sábado, dando tempo, disseram, é isso mesmo que você quer? Já pensou nisso, 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 ele falou, não é o que eu quero, mas, daquele jeito não dá, eles disseram, você está disposto a fazer, a sua parte, para que tudo dê certo, você está disposto a, a se doar, para que tudo dê certo, e ele, e ele disse, eu estou, eles ligaram para as mulheres dele, lá na outra casa, e falaram, nós estamos levando ele, prepara o ambiente aí, aí elas lá, falaram aqui, olha, você está falando isso, mas se ele, te pedisse perdão, você era capaz de perdoar, e fazer de tudo, para poder, fazer esse homem feliz, você é capaz, de dar a sua vida, para fazer ele feliz, você é capaz, de nunca mais, tocar nesse assunto, desse erro dele do passado, porque isso magoa demais, ele não ajuda o seu casamento, ah, mas ele nunca vai pedir perdão, eu conheço, eu conheço, eu conheço, blim blom, chega ele, com um buquê de rosa, e os caras atrás, imagina a vibração, imagina a vibração, imagina a vibração, ele se ajoelha, e pede perdão, a mulher dele, a mulher se ajoelha, junto com ele, se abraça, e fala, você que tem que me perdoar, não, você que me perdoa, não, você que me perdoa, não, você que me perdoa, uma briga, para quem quer, pedir mais perdão, antes era uma briga, para quem falava mais alto, te pergunto, o que acontece, da vida dessa célula inteira, que lutou por um casamento, o que você acha? poder do milagre, milagre de Deus, brincavam, oravam, conversavam, riam, viram um filme, mas aquele cara falou assim, como é que eu abro mão, desse amor, desses caras por mim, como é que eu não escuto, a opinião desses caras, que realmente se importam comigo, sabe qual é o problema, é que a gente escuta a opinião, de um monte de gente, e não valoriza a opinião, de quem realmente se importa com a gente, a gente ouve a opinião, de um monte de gente, que não está nem aí para você, se você quer se ferrar na vida, aqui ó, se dane em você, quem se importa com você, às vezes você não ouve, por causa de quê? do orgulho, mas eu quero terminar, essa mensagem, dizendo que, diante das ameaças, nós temos que crer no poder da oração, porque ela nos traz paz, durante as ameaças, nos traz fé, para vencer a ameaça, mas ela nos traz sabedoria, para lidar com a vitória, sobre a ameaça, porque você tem que ter paz, durante a ameaça, tem que ter fé, para vencer a ameaça, só que quando você vence, você bota tudo fora, às vezes, às vezes você vence financeiramente, bota tudo fora, você vence uma situação, e amanhã você estraga, seu casamento de novo, você vence uma barreira, e mais amanhã, você abandona seu pai, sua mãe, seu filho de novo, você é promovido, você joga fora a oportunidade, daqui a pouco você é demitido, não adianta só conquistar, tem que saber manter, o que o Pedro fez, quando ele saiu da prisão, ele podia ir para o bar, tomar uma cerveja, bom, fui liberto agora meu irmão, bota aí uma bebida aí meu irmão, bota um uísque aí, champanhe, é assim que muito crente, quer comemorar suas vitórias, uns crente meio, meio sem sabedoria, não é bebida que comemora, vitória da gente não, é joelho, é joelho, é joelho meu irmão, o Pedro faz sabe o quê? Procura a célula, a reunião de oração da célula, ele sabe que na casa de Maria, o pessoal deve estar orando lá por mim, eu vou para lá, ele bate na porta, eles estavam orando por ele, ele chega na célula, dá o testemunho, gente, Deus existe mesmo, Deus é incrível, você acredita que eu fui acordado por um anjo, fico me balançando, estava dormindo gente, enquanto vocês oravam, estava descansando, olha, porque quando eu estava fora da prisão, eu trabalhei muito mesmo, e a gente fazia culto, e evangelismo, o tempo inteiro, que rala ação, aí, fui para a prisão, olha, três dias de descanso, eu tenho que confessar, três dias que eu relaxei, vocês oravam, você tinha uma palma, eu tinha palma com o soldado, dois soldados já se converteram, e aí, o anjo me acorda, atrapalhou meu sono, precisa chegar um pouquinho mais tarde, mas chegou, e eu saí, você tinha que ver a porta abrindo, vocês já ouviram falar de shopping? pois é, muitas vezes a vitória, faz você ir para a sua arrogância, faz você não querer ouvir mais ninguém, faz você achar que não precisa de cipulador, faz você achar que MDA é bobagem, faz você achar que não precisa da célula, mas o Pedro, procurou a célula, procurou a reunião de oração, procurou a comunhão, na hora da vitória, sabe por que muita gente passa, pela luta, de uma ameaça, em paz? porque o Espírito conforta, sabe por que muita gente vence a luta? porque o Espírito de Deus tem poder, mas não podemos esquecer, que muitos conseguem a vitória, mas a perdem, pois para manter uma vitória, temos que ter sabedoria de Deus, e nunca abrir mão da convivência, com a nossa família de fé, eu li uma reportagem, há poucos dias, de um homem que ficou preso, se não me engano, 39 anos, a maior parte desse tempo, numa solitária, e ele saiu, lá nos Estados Unidos, da prisão, e são na sua cabeça, ele hoje, sabe o que ele faz hoje? ele dá palestra, e cobra, caro por isso, ele saiu tem um mês agora, que ele saiu, um mês e meio, como é que você se manteve são? ele falou, na prisão esse tempo todo, eu ia ficar maluco, então só teve um jeito, eu mantive a minha mente, funcionando, eu lia muito, eu planejava muito, e eu fazia contas também, matemática também, assim eu fui mantendo a minha mente viva, mesmo que meu corpo, apodrecesse, irmão, se você não fizer as contas, dos sonhos com Deus, se você não ampliar a sua visão em Deus, se você não fizer a matemática divina, na sua vida, e se você não lê, e principalmente lê a palavra, lê coisas que te edificam, você pode até estar fora de uma prisão, mas você pode não se manter vivo, e se você não fizer a matemática divina,